O que é isso? Olá, todos! Há um... Há um... Há um tempo, há um tempo. E um tempo. Um tempo. Um tempo. Você tem dois elementos que também. Um tempo para tirar a sua auto. Não é diferente. Um tempo para a sua mão. Um tempo para a sua mão. Um tempo para a sua mão. Um tempo para a sua auto. Há um tempo para a sua mão. Então, este foi o último dia em Curaçao. O Curaçao. O último dia em Curaçao. Há um tempo para a sua vida. Há um tempo para a sua vida. Há três semanas para a sua vida. Há um tempo para a sua vida. Há um tempo para a sua vida. Há um tempo para a sua vida. É claro. Nós já fizemos um pouco para a banca, eu não sei o que fazer para alguém. E... Nós já fizemos na plaza. E... Eu trouxe um novo alimento para Simba, porque ela gostou muito. Então ela está bem, eu também fizemos. E... E... Nós já fizemos o meu alimento. Nós já fizemos um pouco. Nós já fizemos um pouco. Nós já fizemos até 7 horas. Ah... 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 Eu vou agora a misturação. Ele está bem mais. Então... Nós já fizemos um todo o nosso trabalho. Nós também precisamos de espécie de espécie de espécie. Nós precisamos de espécie de espécie. Nós precisamos de espécie de espécie. Um abraço aqui e um abraço aqui. E... E... Nós já fizemos um pouco para minha irmã. E então... Nós já fizemos para ir para a banca. Cabin crew prepare for arrival. Arriba na... Car sine qua。 Car sine qua eh? A car... Agora. É, então. Dois, uh... Ah... Tez hair! Uh... É uma boa vantagem. Você não pode tオlar. Isso não é o objetivo, né? Isso não é o objetivo. Vamos lá. Nós estamos aqui para Bob. Bob de Bauer. Ben eu escurro? Sim. Ok, nós estamos aqui para Bob de Bauer. Vamos ver. Bob de Bauer. É, foi muito bom. O que você está fazendo? Nós estamos aqui para Bob de Car Wash. Nós estamos aqui para o carro. Nós precisamos de carro. Nós precisamos de carro. E... Ele não tem nada para dizer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Curaçao, maravilhoso. Muitas temperaturas. E... Vamos lá. Vamos lá. S 일 nos apuros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá o marinho. Vamos lá, dos amigos. Vamos lá. Ok, eu estou lá. Vamos lá! O que é que é que é que é que é? Slippes a! Eu entendi que vocês acham que isso não se houve em um lugar. Slippes a! E... E... Vamos pegar uma vez de água, mano! Lekker, mano! E aí, vamos lá para o Greenhouse. Aqui, vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Lekker, mano! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Olha só! 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 né nossa não, não, ok não, não, eu vou te dizer eu vou te dizer hoje estamos aqui aqui, hoje 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 um homem viz hoje E a sua amiga? 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 E a sua amiga, ela está na sua vida muito comenta. Mas ela espuma, com a sangue. Quando ele me disse, ela sprinte para a sua amiga, e na sua amiga, e eu pensei, na sua amiga ela está toda, e a sua cabeça mesmo à frente, até a sua solaiva digamos que primeiro ela etai o seguinte? Você esse é esse tipo digamos que ela Halasم com uma glaubada Ela tinha levado americanis Então, nós podemos voltar à Pirovão novamente. Então, nós estávamos bem na estrada, bem tranquilo. E aí... Ah! Legal! Que você? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, gente, agora é quase 15h30. Todos os caras estão em casa. Para o nosso trabalho. Tudo está em. Ele também está em cima. Isso é um Sport, mano. Vamos lá. Oh, não está a sair. Como é? Bom dia, bom dia, bom tarde, bem bom dia. Nós estamos chegando em Hato. Eu estava chegando em Schiphol. Olha só. Ainda a dia, vamos voar. Vamos voar. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Boa noite, bom dia. Eu estou ao mais de mais de mais. Eu estou a mais de mais de mais de mais. Eu estou ao meio que isso? Essa está? Eu am bem a dizer, eu já disse. Mas agora vamos lá subir e fazer o número de mais de mais. E vamos ver em volta. Boa noite. A gente está olhando. Simba está fechando. E estamos esperando até que se voa. E então vamos para o Amsterdam. Eu vou ter medo. Eu vou ter medo. E quando está no vovrinho, eu vou ter direito de lação. Tchau, tchau! Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Oh, nós nos amamos. Eu me lembro. Eu me lembro. Oh, gente. Como vocês podem ver. Vá gente vai nos pegar. Mas esse é o mais difícil. O que você vai fazer? Vamos lá. 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 para o que você está aqui. Se inscreva. Se inscreve. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, no meu canal. Não se inscreva. Se inscreva. Até a próxima. Tchau.